A gente tá aqui na rua Riachuelo, autora do número 270, segundo os moradores, há cerca de dois meses, tudo começou com um buraquinho pequenininho, um vazamento que acontecia aqui, mas à medida que o tempo ia passando, os carros iam passando também, o buraco foi aumentando e olha só o resultado hoje, pra tentar conter os impactos aqui, porque os carros passam aqui, muitas vezes não observam. Alguém colocou aqui? Jurandir, mostra aqui, por favor. Olha aqui. O que é isso? Essa porra desse buraco aqui, tem três meses que tá aqui, rapaz, no chão aqui, olha. Nossa, o que que... o senhor tava indo pra onde aqui? Qual o nome do senhor? Acaso, eu sou o Adriano, trabalho aqui no prédio 252, esse buraco aqui tá aberto aqui, meu amigo, já tem quase três meses, ninguém faz nada, olha aí, olha aí. Pra você ver, gente, isso aqui, a gente foi pego de surpresa aqui com o Adriano passando, três meses então desse buraco aqui. Três meses que esse buraco tá aqui, é uma vergonha, uma vergonha. Aquela rapaziada vem tentar resolver, não consegue, a prefeitura não consegue, tá aqui, olha aí. Tem até pneu, tá até botando pneu, vou trazer até uma vara pra pescar. Você tá bem, Adriano?